Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a graça de Deus pela intercessão da Virgem Maria? Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria poder estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. É nessa alegria do nosso coração que eu convido você a abrir sua palavra, Isaías 49, do versículo 8 até o 15, que vai falar assim para nós. Eis o que diz o Senhor, no tempo da graça eu te atenderei, no dia da salvação eu te socorrerei, e te formei e designei para fazer aliança com os povos, para restaurar o país e distribuir as heranças devastadas, para dizer aos prisioneiros, saí, e aqueles que mergulham nas trevas, vinde a luz. Ao longo de todo o trajeto terão o que comer, sobre todas as dunas encontrarão o seu alimento. Não sentirão fome nem sede, o vento quente e o sol não castigarão, porque aquele que tem piedade deles os guiará e os conduzirá às fontes. Eu lhes tornarei acessíveis todas as montanhas, e caminhos atingirão as alturas. Ei-los que vêm de longe, ei-los do norte e do poente, e outros da terra de Açoã. Cantai, ó céus, terra, exulta de alegria, montanhas, prorrompem em aclamações. Porque o Senhor consolou o seu povo, comoveu-se e teve piedade de seus na aflição. Sião dizia, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, que declaração de amor o Senhor faz nessa palavra de hoje, para mim e para você. Olha como termina essa palavra. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Quantas vezes eu e você nos sentimos abandonados nessa vida que nós andamos, vivemos, passamos. Quantas situações em que nós olhamos para aquilo que nós estamos vivendo, e nós nos sentimos sozinhos, tristes, abandonados, como se não tivesse nada e nem ninguém, vendo e ouvindo o som da nossa voz, ou vendo o nosso sofrimento, ou buscando estar perto de nós. Quantas vezes eu e você passamos por esse deserto, por esses dias de luta, por dias difíceis, dias onde, como diz, o sol não brilha, mesmo tendo sol. Dias onde a vida parece sem graça, mesmo tendo tudo ao nosso redor, conforme tem que acontecer e tem que ser. Por quê? Porque muitas e muitas vezes, dentro do nosso coração, da nossa alma, nós estamos fechados para o amor de Deus. Estamos fechados para aquilo que Deus tem para nós. Então nós nos tornamos uma pessoa triste, abatida, uma pessoa que não tem vida. E hoje a palavra do Senhor, ela vem nos dar essa alegria, digamos assim, de ter a certeza no nosso coração, que mesmo que a nossa mãe, olha a comparação que Deus faz, mesmo que a minha mãe esqueça de mim, Deus jamais vai esquecer. Isso quer dizer o quê? Que em nenhum momento da nossa vida, não importa o que nós estejamos passando, Deus estará conosco. E meus irmãos, quando nós temos essa certeza que o sentido da nossa vida é ser de Deus, é andar com Deus, é estar com Deus, a gente se torna uma nova pessoa. E Deus faz de nós, homens e mulheres, que vamos levar luz ao mundo, aonde nós passarmos. Olha o que a palavra do Senhor, ela vai falar. No tempo da graça eu te atenderei, e te formei e designei para fazer aliança com os povos, para dizer aos prisioneiros, saí, e aqueles que mergulham nas trevas, vinde a luz. O que Deus quer falar com isso? Que Deus me ama de tal maneira, que quando eu sinto o amor de Deus, esse amor não cabe dentro do peito, e eu começo a ser então para os outros um profeta. Eu começo a ser para os outros uma pessoa que vai além, que vai levar o Evangelho, que vai levar luz às trevas, que vai levar alegria aonde tem tristeza, que vai levar Jesus àqueles que precisam. E o mundo precisa de nós. Como nós precisamos conhecer Deus, sentir esse amor de Deus. E tudo na nossa vida, meus irmãos, começa com esse cuidado de Deus, com esse amor de Deus que eu preciso sentir. Eu preciso ter dentro do meu coração. Então, como fazer isso? Às vezes você está passando hoje por um momento tão difícil da sua vida, e você pode estar me questionando, como que eu posso sentir esse amor, se eu estou aqui sofrendo com depressão, perdi o sentido da vida, não tenho vontade, estou desempregado. Como sentir o amor de Deus? Meus irmãos, tem algo muito importante que a gente pode fazer, fechar a porta do nosso quarto, nos ajoelhar lá pertinho da nossa cama, e colocar o nosso coração aberto para Deus, e ser sincero com Deus, e gritar e clamar a misericórdia dEle. Porque Ele está falando, hoje no tempo da graça eu te atenderei. E o tempo da quaresma é o tempo da graça. O tempo da quaresma é o tempo que Deus escuta as nossas orações. É onde nós voltamos para o Senhor, entregamos o nosso coração para Ele, e Ele nos atende. Essa é a receita, meus irmãos. É buscar o Senhor. Deus está esperando. Olha, eu fico imaginando o olhar de Deus para a humanidade, o quanto Ele bate na porta do nosso coração muitas vezes, e nós não entendemos o recado. Nesse dia eu quero convidar você a fazer essa experiência. Fecha a porta do seu quarto. Adentra no coração de Deus, clama a sua misericórdia, que Ele vai te atender. Que o Espírito Santo possa te conduzir, que você dê um renovo na sua vida. Porque Deus nasceu para isso, para nos dar vida, vida em abundância, e vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Amém.